O pessoal estamos aqui em Ferraz. Hoje é dia 4 de março. Fizemos uma gravaçãozinha dois dias atrás mostrando aqui nos pés de laranja antigo, onde estava a mata alta. Vocês viram a matéria? E hoje como nós passamos a roçadeira aqui e o resto da chaca também... Fizemos uma gravação. Fizemos uma gravação. Está chamando, está? Está chamando? Oi pessoal, bom dia. Hoje, é dia da mentira, não é isso? Não é isso? Isso. Então eu vou contar mais mentira para vocês. É, já que eu só falo mentira, né? Então deixa eu falar um pouquinho sobre citros. Então, esse nosso pomarzinho aqui, antigo, já completou 42 anos nas plantas. Uma parte dela ainda está produzindo um pouco, mas começa a entrar em regressão aos poucos. Então o que nós estamos fazendo? Como eu trouxe citros, uma coleção boa de mexerica, laranja e limão, lá de São Bento Sapucaí, até depois, Luciano, tem o cartão que eu mandei uma vez uma foto para você? Sim. O cartão de São Bento, põe no grupo, o grupo vê maçã, eu peguei de lá, eles têm muda boa lá, o pessoal lá. Não é no campo suplementar, não, é numa outra loja lá. Depois nós vamos postar o cartão. Então, eu trouxe e replantamos citros novamente, pensando o quê? Daqui dois, três anos, se as plantas antigas entrarem mais em regressão, o que vai acontecer, né? Então, veja que a gente está plantando e entre as plantas antigas, olha aqui, aqui dá um zoom, faz sabor, olha, está tudo com etiqueta. Então, entre as plantas antigas, estou pondo uma, por quê? Talvez aqui dois, três anos, eu abaixo mais as plantas antigas, porque elas estão com um pouco de carga, né? Pode ver, tem fruta ainda, olha, mas estou pondo as partes secas, hoje eu estou fazendo isso. Vou mostrar uma planta que nós limpamos, olha, entre as plantas, olha, aqui é planta velha. Eu plantei a muda nova para daqui dois, três anos eu abaixar um pouco mais sem arrancar a antiga. Vou tirar por etapa, olha, estão bem bonitas, vistosas, mudas de primeira. Você vê, olha como aqui a parte morta, olha, já está mostrando, olha, não tem bruto nenhum. Então, essa parte aqui, olha, nós vamos encerrar depois, mas vou mostrar para vocês uma coisa, olha. Dá um pulo para cá, Ficiano, olha. Dois anos atrás, eu já tinha tirado um pouco as partes aéreas para brotar embaixo, provocação. Brotou, olha, isso aqui, olha. Então, o que eu estou mostrando com isso? Olha um bruto bonito aqui, olha, dela. Como essa parte já morreu, percebi dois anos atrás que ela ia morrer. Olha onde nós vamos encerrar, olha. Aqui tem um bruto bonito, olha. Aqui tem um bonito, olha. Ele embaixo. Aqui está bonito. Como aqui já está podre, olha, nós vamos encerrar aqui. Deixa essa aqui. Essa eu tiro fora com a tesourinha, essas também. Fica só essa aqui, olha. Ou seja, a mesma pernada de uma planta com 42 anos, que ela já está regredindo. Mas como eu forcei brutação dois anos atrás, com poda das ponteiras, brotou embaixo, eu deixei. Brotou aqui, eu deixei, olha. Dá para dar um zoom aqui? Sim, sim. Preparando para fazer o que nós vamos fazer hoje. Depois nós vamos pegar a motosserra, eu vou tirar aqui para completar com esse filminho. Ou seja, vou tirar essa pernada morta. Tem várias assim, porque é planta antiguíssima. Já estão com 42 anos. Olha, olha a outra aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha a outra aqui, olha. Olha, já está morta. Olha, então, vou olhar para trás, olha bem, olha. Aqui não brotou nada. Aqui também, olha, está morto, olha. Está morto, não está? Olha bem, olha bem. Olha o que eu vou mostrar. Essa parte morreu, não brotou nada. Eu vou chorar? Não, vou serrar aqui. Tiro toda essa parte morta. E esse que está aqui, olha, repara bem. Eu vou puxar com o barbantinho, ele vai vir para cá, como se fosse essa aqui. Você está substituindo com norma. Então, vamos fazer isso com a motosserra depois, eu vou mostrar. Olha, um pouquinho de broca aqui, olha. Solta a casca. Já pulverizei outro dia com óleo mineral. Vou tirar a casca agora depois. Eu vou fazer outra vez, que choveu ontem, né? Mas eu já pulverizei ele 15 dias atrás. Vou fazer novamente. Porque é insistência. Cada 15 dias, planta antiga, você pulveriza o tronco com óleo mineral, por causa da broca, né? Então, nós estamos filmando essa aqui. Depois com a motosserra, vocês vão ver como ela vai ter outra cara. Agora, nós vamos filmar um outro restante. Depois a gente volta aqui com a motosserra. Então, vamos tirar agora essa pernada que a gente falou, da planta ruim. São duas pernadas. Só para vocês verem a posição, vamos deixar essa. E com a tesourinha, eu vou tirar o resto daqui a pouco, né? Então, eu vou tirar essa parte de fora, olha. Tem dois metros de altura. Dois metros e meio. Morta. Tira a parte morta, vamos deixar a parte que rebrotou no passado. Que eu já estava esperando ela vir. É isso. Então, daqui a pouco a gente volta. Vou mostrar a minha mão. Então, olha. Fizemos agora o corte. Veja aqui o miolo da planta. Essa parte escura já está morrendo. Por isso que ela estava secando lá em cima? Outra metade está viva. Essa parte viva é essa parte daqui, olha. Então, estamos salvando a planta antiga. Foi uma serra só. Olha essa parte morta na minha mão, olha. Tem graça um negócio desse? Dois metros de altura? Não. Então, nós vamos rebaixar a planta. Sem trauma. Vamos fazer agora o outro lado também. Agora, vou fazer uma limpeza. Galhos que sobraram, que nós vamos mostrar agora. Depois, vamos cortar outra pernada. Quer ver? Deixar isso aqui no canto, no chão. Olha o tamanho disso aqui. Vê se tem cabimento um pomar se deixar 30 disso aqui. Não tem cabimento. Vai para a lenha. Vou usar no fogão a lenha daqui a um tempo. Vamos cortar ela. Vai ver assim. Pesadela, volta para cá daqui a um, dois meses. É simples. Então, aqui, olha. Se a gente for olhar, olha. Veja como aqui, eu tiro aqui. Aqui nós puxamos aqui atrás só para a motocerra não pegar o broto. Não pegar o galho. Então, aqui, olha. Só para vocês entenderem, olha. Eu quero ele aqui, olha. Está tomutuado. Agora, 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 eu vou arrumar ele. Aqui tem um broto atrás. Errado. Eu quero um só. Então, aqui, olha. Tiro aqui de baixo, olha. Olha. Tchau. Aqui, pode ver que está morto. É a pernada que nós vamos tirar. Aqui está toda morta, olha. Olha o broto morto, olha. Está morto. Está indicando aqui. Ele está morto. Nós vamos tirar aqui, olha. Com a motocerra daqui a pouco. Isso. É a segunda pernada. Morto, morto, morto. Essa aqui, repara que ela está meio tumultuada. Lógico, a ponteira está tumultuada mesmo. É a ponteira, né? Então, repara que onde eu estou vendo que está seco, olha. Eu vou ajudar um pouco a brotação. Por quê? Eu não vou deixar material tumultuado já na reorganização da planta, né? Olha, repara que estou deixando. A ponteira já está ruim. A gente percebe, olha. A ponteira está estranha, não está? Como aqui está razoável, olha. Eu vou parar ela aqui, olha. Tirei o que já não interessa. Essa parte de cima também já está bem ruimzinha. Olha. Aqui tem um bom, olha. Uma para. Estou aparando a ponta. Que precisa, né? Olha. Porque nós estamos recuperando uma planta cansada. Repara que isso aqui agora, vou tratar o tronco com o alho mineral, passar com o pincel. Essa parte aqui que estava morrendo, vai passar agora nutrição provavelmente para cá. Ou seja, a parte velha está sendo substituída por essa aqui. Não esqueça que é planta de 42 anos. Cada três anos, mais ou menos, eu faço uma tirada dessa. Citrus, não é sempre. É conforme a necessidade. Dá para visionar bem aqui? Olha, olha bem, olha. Olha como aqui está seco. Dá para ver que está marrom? Dá para ver, né? Por que ela está seca? Está morta, olha. Olha como ela está seca. Porque aqui está morto. Toda ela está morta, olha. Para que eu vou deixar morto se eu estou querendo recuperar a planta? Ali tem uma pernada boa, que vou organizar. Mas do lado dela tem uma pernada morrendo, podre. Por que eu vou deixar a podridão descer? Não. Agora nós vamos parar um pouco o programa. Nós vamos fazer a motosserra aqui. Vou ter essa pernada inteira para salvar essa planta. Isso aí. E pronto, vamos lá. Vamos naquela parte que mostramos agora. Estava totalmente podre, bem enxanfrado. Não tem toco, nada. Olha ela aqui na minha mão. Essa é outra galha. Fizemos uma, agora é outra. Olha, fazer o que com isso aqui? Olha, material morto. Então, como tem como corrigir, você corrige tirando inteiro sem machucar a madeira. É uma tirada bem tirada. E não vir com o facão tirar da espalhada. Então, agora, se olhar bem essa planta, ela está agora, a parte aérea está boa. Eu vou tirar um pouco de material, tem alguma coisa seca nas ponteiras. Vou tirar com a tesourinha e com o meu serratinho. É uma planta antiga. Veio onde brotou o novo. Mostra aqui, Friciano. O broto de um ano passado, que brotou, que eu deixei. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Essas frutas são dela. Aqui, olha. Tem quatro frutas aqui. Dela aqui, olha. É, exatamente. É. Então, você vê. A planta está recuperando. Já deixei do ano passado. Agora, com a tesourinha, eu vou aliviar um pouco a planta na parte aérea com a escada. Tirar alguma coisa, arrumar, arrumar. Mas o grosso, pode ver. Os dois podres ruins, tirou. Chanfrado. 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 Para a chuva bater aqui e escorrer. E não deixar quadrado. Está a mesma coisa. Chanfrado. Depois vamos pintar. Ainda vou passar um óleo mineral. Amanhã vou passar uma tinta aqui ou a calda bordalesa. Agora, com a tesourinha, vou aliviar um pouco a parte aérea, uns 30%. Então, vou colocar só para vocês verem que é duas pernadas. A outra pernada no chão. Do lado do Fred. Lá está lá. Só para vocês verem. Vai virar lenha. Duas tiradas. Olha. Uma que está no chão. A outra pernada aqui. Olha aqui. Vê se estão me inventando alguma coisa. Pode filmar. Agora, se você filmar a planta de lá para cá, Freciano. Dois metros de lá para cá. Dá uma geralzona assim de baixo. Nós vamos limpar o tronco. Desinfetar o tronco. E olha a parte de cima. Vamos tirar com a tesourinha. Arrumar, arrumar. Está razoável. A planta de 42 anos. Estamos salvando. Tem um pouco de carga. Já tem umas três dúvidas de laranja. Pé cansado com 42 anos. Ou seja, por que eu não estou arrancando? Olha. Olha que planta nova. Não fizemos? Está com etiqueta. Ali não tem outra planta nova? Eu fiz tudo no círculo novo. 24 plantas. Um pouco de laranja. Um pouco de limão. Um pouco de mexerica. Um pouco de cada coisa. Pode ver que a planta velha está aqui. Não estou arrancando fora. E vem do lado. Mesma coisa. Daqui dois, três anos. Vamos ver como é que eu vou mexer. Então, estou mexendo agora. Hoje, amanhã, que é sexta e amanhã é sábado. Nós vamos tirar agora. Tem mais outras árvores com galhos ruins. Então, hoje eu vou tirar galho ruim. E amanhã para domingo, com a escada, eu vou dar uma limpada nelas todas. Então, o cítrio está pronto. Vamos nutrir o solo com o esterco de codorna. Já pulverizamos ontem bem feito com o choco. Vamos nutrir o solo. Vamos ver a próxima florada. Pronto. Está mostrado? Sempre cuidando do tronco. Limpando, tirando casca velha. Tem broca dentro. Pulverizando. Local de limpeza nas cascas dos cítricos. Que broca tem mesmo. Mês em mês não tem que examinar. E é isso. Está falado? Por enquanto é isso, pessoal. Então, dando continuação da subcítrio. Essa planta faz parte da quadrinha de cima. Também tem 42 anos. Chama lima da pérsia. Veja que ela estava muito ruim. Olha o que eu tirei de material dela. De ponteira e miolo. Material ruim e regressão ou ladrão. Olha o que eu tirei de ponteira. Tirei uns 5 assim. Olha bem. As ponteiras. O que é resolver isso aqui podre? Olha bem. Tirei parte interna podre. Bem tirado. Tirei parte tumultuada e meio seco. Ou galhos mal posicionados. É o que está no chão. Eu gosto de mostrar. Isso aqui saiu dela. Aqui, olha aqui. Isso aí saiu dela. Olha o que tinha de ladrão. Olha o ladrão aqui. O que eu falei aqui. Com dois médios altores. Isso não tinha o porquê. Lá em cima. Não vai dar fruta. Então, como nós tiramos embaixo. O que vai acontecer aqui agora? Eu gosto de mostrar isso. Olha bem. Essa parte toda que nós tiramos. Vamos pular aqui. Porque senão aqui dá para mostrar bem. Essa parte interna que tinha material podre ou chupão. Eu tirei com serrote bem tirado. O que acontece quando a gente tira? Onde você está vendo? Isso eu falo toda hora. Onde você vê que ainda não tem broto. Com essa tirada que eu tirei. Vai nascer brotos novos embaixo. Você está renovando uma planta. Olha como ela ficou limpa. Pode ver que não tem material podre. Olha bem. Tudo que tem de podre ou ladrão. Nós tiramos fora. Dá para dar um zoom? Dá, ela pegou legal. E galho aqui, que estava para dentro errado. Que dá para aproveitar. Eu puxei aqui com o barbante. Disse ele para cá. E não para dentro. Porque ele tem galhos bonitos aqui. Então, eu faço uma amarração. Olha outra amarração aqui. Isso aqui estava lá para dentro. Não, eu puxei ele para cá. Olha a galha nova bonita. Olha onde ela está vindo. Olha que galha bonita. Não tinha sentido deixar ela para dentro. Para entortar outra vez? Não. Então, no entorno. Olha como eu amarrei. Esse broto bonito também do ano passado. Estava para dentro. Olha o que eu fiz. Amarrei com barbantinho. Amarrei aqui. Viciando eles para cá. E não tumultuado para dentro. Para não chegar a lugar nenhum. Olha isso aqui. Essa galha também estava lá para dentro. Totalmente torto. Trouxe para cá. E dei uma amarradinha aqui. Ou seja. Olha como arrumei essa planta. E olha que saiu de material dela ruim. É. Anunciando não. Isso aqui ano, 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 não. Nós estamos em abril. Começou o outono. E já deu uma limpeza por necessidade. A planta estava coisa podra. Por que eu vou esperar maio, junho ou julho para podar coisa ruim? Tirei agora. Por que não? Já estou aliviando. Eu tenho mais oito plantas para arrumar hoje. Que eu vou arrumar. Mas isso está mostrado. Olha brutos novos. Olha. Olha que broto interessante aqui. Vocês têm que olhar a planta. A parte velha. Olha o broto novo. Daqui um ano vai frutificar. Aqui também. Mais seis meses. A próxima florada vai dar florada aqui. Olha a galha nova. Olha a galha nova. Porque eu já mexi nela seis meses atrás. Agora dei uma última mexida. Tirando o que? Material podre. Então eu dei uma mexida para ela recuperar. Recuperou. Agora eu tirei a parte descontaminada. Ou podre. Dá para ver lá em cima como abriu. Dá para ver onde nós cerramos. Olha a serra lá. Dá para ver? Acho que dá, né? Depois vamos passar uma tinta lá. Aqui choveu. Nós devemos passar tinta agora. E aqui outro exemplo também. Aqui, olha. Deixa eu mostrar isso aqui. Essa planta era limão siciliano. Também da época dela. Tem 42 anos. Ela estava bem podre aqui. Olha. Filma para cá. A minha mão. Cerramos ontem isso. Estava podre. Estava tombando. Levantei ela. Aqui tinha uma parte totalmente podre. Um metro e meio. Como aqui tem um bruto bonito, olha. Eu cerrei aqui. E não cerrei mais para trás. Porque aqui tem bruto bonito. Olha como é uma reia. Olha o bruto aqui. Aqui, olha. Olha como aqui ela já estava necrosando. Então é uma planta de 42 anos. Eu não arranquei ela. Ela está dando limão. Por que eu vou arrancar? Tirei a parte de podre. Nós vamos colocar esteco de codorna aqui em volta mais tarde. E deixa ela se recuperar. Ela vai recuperar. Por que arrancar fora? Ela tem fruta. Quer ver? Olha aqui. Olha o limão aqui. Já colhemos dela. Olha aqui. Estou mostrando um pouquinho. Olha aqui. Olha aqui. Ela tem brotação sadia. Olha a brotação vindo nova. Olha aqui. Vou arrancar para quê? Aí eu coloquei esse limão siciliano 15 anos atrás. Na época ela tinha 20, 25 anos. E eu falei. Deixa eu plantar uma que essa pode morrer logo. Não. Ela está viva. Eu deixei por enquanto. Embora estou com dois metros de longe. Está perto. Mas para mim está bom. Para mim está bom. Não vou arrancar ela agora. Talvez ela vive mais cinco anos. Por que eu vou arrancar? Deixa eu mostrar uma outra planta. Olha aqui também. Aliviemos duas plantas. Você está vendo agora com o pincel. Estava toda fechada igual limão. Laranja lima. Estava bem ruim. Tirei bastante material podre por dentro. Muito galho seco assim. Tirei com a tesourinha. Já rastelamos tudo. Tirei muito material. Aqui já recolheu. Dá uns três carrinhos aqui. Olha aqui. Dá para perceber. Olha o que eu tirei com a tesourinha. Olha que nem esses dois aqui. Eu tirei uns 100 galhos secos das ponteiras. Então o que eu fiz? Tirei galho seco de trás. E deixei alguma coisa que está verde na frente. Pode ver. O que já estava podre atrás. Eu tirei o que estava podre e seco. Para não comprometer a planta. Então deixei ela recuperando. Vamos jogar esterco aqui em volta. Ela vai recuperar. Na próxima florada. Tem um pouco de laranja agora. Vamos colher em maio. Você viu que ela deu menos. Porque ela estava muito fechada. Ela carregava muito. Deu menos. Por que? Já está cansada. Essas tem 35 anos. Já falei sobre ela. Tinha mais uma lá que morreu. E tem uma motosserra aqui. Mas está rebrotando. Está rebrotando. Mas aqui tem outra planta. Então aqui não vou querer mais nada. Aqui tem uma temonha. Então. E aqui a irmã do lado. Pode ver. Tirei bem a parte aérea. Tirei a parte interna. Estava muito ruim. Olha como arejou. Arejou. Ela tem um pouco de carga. Quer dizer. Com a nutrição do solo agora. A próxima carga. Quer dizer. Ela está com 33, 35 anos. Para mim ainda é uma planta que vai produzir muito tempo. As minhas com 42 anos ainda estão vivas. Então aí. Você vai limpando. Arrumando na medida do necessário. E tem que fazer. Viu gente. E até o Fristeno vai publicar uma escrita que eu passei. Mas não vai adiantar. Esse mês de abril e maio. É muito interessante. Nos pomares de qualquer frutífera agora. Pulverizar duas vezes no mês. Com enxofre. Enxofre de pulverizar. Uma quinzena e repete. Abril. Maio outra vez. Repete duas vezes. Porque o enxofre passando agora nas plantas. É uma pré limpeza antes da dormência de junho e julho. Que as folhas vão cair. A maioria. Videira. Aqui cai a folha. Pêssego e tal. Ontem já pulverizamos. Não foi? Daqui 15 dias vou repetir outra vez no pomar inteiro. Laranja. Passamos em tudo. Pêssegueiros. Nectarina. Enfim. Goiabeira. Então duas pulverizações agora em abril. Cada quinze dias uma de enxofre. Repete em maio. Julho e julho vai cair as folhas. Quando cair as folhas a planta já foi desinfetada. Quer dizer. Vai cair folha no chão com menos doença. Que agora usa bem o enxofre. Funciona muito bem. É uma coisa barata. E dá resultado. É isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Hoje é um de abril, né? É. Dia da mentira. Então eu falei um monte de mentira para vocês, tá? Acredite quem quiser. Mais uma, né? É, isso aí. Mais uma mentira. Pronto. Olha, olha que é. Você percebe a diferença? Muito bem. Você percebe a diferença?